Fala minha gente, tudo certo? Vamos nesse teu falar sobre a Internacional e nesse vídeo te deixar bem informado sobre algumas informações de negociações do Colorado, que é óbvio, a ideia aqui é te deixar sempre bem a par de tudo que tá acontecendo. Gente, vamos lá, Charles Arangues já é jogador do Inter, ele foi apresentado nesta sexta-feira durante o começo da tarde, vai usar de novo a camisa 20, se colocou à disposição para jogar em qualquer posição no meio, lembrou e confirmou que ó, na Alemanha ele foi primeiro volante, segundo volante, terceiro homem de meio campo, aberto pela direita, cara, ele jogou em várias funções. Ainda não confirmou com o Mano aonde vai jogar, mas tá à disposição, ele disse ó, sendo no meio campo, eu jogo em qualquer uma. A tendência, o Mano Menezes já disse numa entrevista que deu pro Baldasso no canal dele, dizendo o seguinte, olha, o Arangues pra mim é Edenilson, não adianta colocar ele como 5, como em algumas vezes ele jogou na Alemanha, porque lá é um outro jogo, na América do Sul, volante tem que ter posição física, então esquece essa possibilidade. Ele vai jogar, imagino até, numa possibilidade aí como o Edenilson jogava, né, do Maurício, mas eu já vou falar sobre isso. Eu quero antes, é, matar aqui a questão com você sobre a lesão do Arangues. Ele disse que está curado, que está 100% recuperado na questão clínica e agora é só fazer a parte física. O Internacional, quando ele desembarcou aqui, fez todos os exames musculares na panturrilha dele, que é esse o problema, e diagnosticou que tá tudo cicatrizado. Agora é só uma questão de voltar aos gramados, dele estar novamente em condições físicas, é óbvio que tem que ter cuidado, um cara de 6 meses fora e tudo mais. Mas são boas as notícias com respeito ao Charles Arangues. Gente, Jean Dias, atacante de 32 anos, homem de lado de campo, desembarca na segunda-feira, depois da disputa do Campeonato Gaúcho, e o mesmo vale pro Gabriel Barros, atacante velocidade, que tá muito perto de fechar, e a tendência que também desembarque depois desse final de semana. Então são os outros dois reforços, e mais ou menos por aí a diretoria colorada encerra um ciclo. Eu não tenho mais nenhuma informação sobre nome que estaria perto ou qualquer coisa. Deve ser assim até julho, quando Enervalência vai desembarcar aqui no estádio Beira Rio, e o Inter meio que fecha esse ciclo de contratações. Aliás, Martegani, o Agostinho Martegani, meio campista, né, de 21 anos, que era o sonho do Inter, 22 na verdade já, sonho dourado do Inter, do San Lorenzo. A direção reclama que o San Lorenzo mudou e aumentou o valor na última hora. O San Lorenzo disse que o Internacional queria o valor parcelado, e que a fama do Inter é de mal pagador por conta das dívidas com Cuesta, com Independiente e tudo mais. Enfim, tem versão para tudo quanto é lado. O fato é que o jogador acabou o lesionando. Na próxima partida, depois que não deu a negociação, ele lesionou uma lesão razoavelmente feia, chegou em exeisa de cadeira de rodas, e agora já saiu a definição. Está valendo o Olé nesta manhã, três semanas parado. Ou seja, não vai jogar aí o final desse mês de abril, quem sabe um comecinho de maio. Mas vai estar à disposição na metade do ano. Por que eu falo isso? Porque a gente tem informações de pessoas do Inter dizendo que não desistiram desse jogador, e que para a metade do ano eles ainda pensam, ainda sonham no Martegani. Por quê? Vamos lá. Maurício tem grande chance de ser vendido. Já trouxe aqui no canal. A proposta para o Inter, só para o Inter, do Red Bull Bragantino, é de 7 milhões de euros. É maravilhosa. Olha ali atrás que tem um acordo com o Cruzeiro, um acordo com o André Cury, um acordo com o jogador e só falta o Inter. E para o Inter é 38, quase 39 milhões de reais no cofre, na conta, pelo Arangues. Se chegarem a 8 milhões de euros, é quase certo que esse negócio saia. Mas 7 já é um negócio minimamente interessante. Vendendo o Maurício, o Arangues provavelmente joga ali. É assim que o Mano Menezes pensa nele. O Martegani é sonho do Mano, e é o Mano que quer esse jogador, porque ele vê no Martegani a característica para ser um, cara, um 8, né? Não chega a ser um 8, 8 lá na frente, mas um camisa 8 que substitua o Depena. O Inter não tem substituto para o Depena. E vê nele, vê na característica do Martegani, essa possibilidade. Bom, se eu perder ele, eu tenho substituto para o Depena. Ou se eu perder o Depena, eu tenho substituto para ele, porque hoje não tem. Então, esse seria meio que o sonho para completar meio campo. Imagina, tu tem Depena ou Martegani? Depena ou Martegani? Martegani é bom jogador, pode não estar assim no melhor momento da vida. Até para muita gente está, mas, enfim, ele é bom jogador pelo que passar. Não sou um profundo conhecedor sobre ele, porque não vejo tanto assim um campeonato alemão. Gente, eu também não vejo campeonato mexicano, mas gosto bastante. Estive lá, vi jogos, e lá em loco, e realmente são clubes bem estruturados, bons. E o Cruz Azul do México quer o alemão. Essa é a informação do Thiago Fernandes, parceiro do Donos da Bola lá de Belo Horizonte, que é um cara ligado no site gol.com, nas negociações em geral. Ele descobriu que o Cruz Azul veio ao Brasil atrás de centroavantes e diagnosticou no alemão um centroavante viável, que eles querem. E falam em 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, arredondando bem essa conta, é para fazer a contratação. O Inter tem 70% do alemão. Aquela negociação fantástica com o Havaí, pagou 500 mil reais aproximadamente, ficou com 70% do cara. De 20 milhões de reais, sobram 14 na conta colorada. O Inter não nega nem confirma. Ontem na apresentação do Arangues, os repórteres foram no presidente, o presidente, não, vamos lá, hoje é dia de apresentação, depois a gente fala e tal. Não é aquela coisa, não, nem sonha com essa história, não tem isso. Eu também fui no lado do jogador e ninguém nem nega nem confirma, diz que não sabe, que talvez falaram com o Inter e tal. Está estranho, alguma fumaça tem nessa história. Se chega a 4 de dólares pelo alemão, é praticamente certo que ele vai. E vai por quê? O alemão tem 25 anos, assinou agora um contrato razoável de 200 mil. Se tem um cara que chega lá e os caras chegam assim, 500 mil por mês por um contrato de 3, 4 anos no México, é óbvio que ele vai querer ir. A carreira dele está passando, velho. Ele precisa de dinheiro e o Internacional também. Então, chegando, confirmando esses valores, é quase certo que vai. Não posso cravar, mas posso te dizer. O Inter não nega nem confirma. Isso já é uma pista. Se tem um repórter que é bem informado e tem essa possibilidade, o Inter pelo menos dá um despiste. E a gente sabe que para o jogador é interessante, vamos ficar atentos. Não estou cravando nada. Só estou tentando te mostrar todos os lados do que eu descobri. Mas o que eu não posso falar é porque eu vou estar inventando notícia. É tudo o que eu tenho sobre esse caso. Mas vamos... 4 milhõezinhos de dólares pelo alemão é bem interessante. O cara hoje está na terceira opção do Inter. Na verdade, tem Luiz Adriano, tem o Luca e tem o alemão. E quando chegar o Ener Valencia, imagina como é que vai ser a situação. Então, pode ser bem bacana para todos os lados. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.